Vamos pensar juntinhos. Inverno que está aí, ó, tu-tu-tu-tu, batendo na porta, lembra o quê? Lembra aconchego. Aconchego lembra edredom. E edredom, claro, que lembra azelo. Então você entra numa loja como azelo, você vai encontrar uma variedade tão grande, mas tão grande de edredom que você não vai resistir. Os preços também são irresistíveis. Dá uma olhadinha nesse edredom pra você ter sonhos maravilhosos, um dupla face, o acabamento todo em viés. O edredom casal, você paga três parcelas de R$ 12,90. O edredom solteiro, três parcelas de R$ 9,90 no cartão. E essas são algumas, algumas estampas que eu estou mostrando. Tem outras, viu, pra você escolher. Inclusive, se quiser um jogo de lençol bonito, combinando, aqui na Azelo tem também. E pro seu filho, dá uma olhada, ó, pra sua filha também. Já pensou o edredom solteiro Artex Linha Disney? Uma estampa mais linda que a outra. Os filhos vão adorar, com certeza. Três parcelas de R$ 9,90 no cartão. Imagine você, qualidade Artex, por apenas três parcelas de R$ 9,90. Tem outras cores, tem toda a linha também de lençol, combinando com um precinho maravilhoso pra você não perder. E a Azelo, claro, você já conhece, trabalha com marcas já consagradas no mercado. Então, em matéria de artigos pra cama, mesa e banho, você já sabe que o convite está feito. Agora, dá uma olhadinha nessa cama. Não é um arraso? O cobertor preto, as toalhas combinando, essa colcha aqui que está demais também. Você não vai resistir. Ah, você não vai resistir quando chegar na Azelo. É só passar por aqui. Na verdade, são 16 lojas, sendo São Paulo, Santo André, Santos. Se você quiser comprar na comodidade da sua casa, é fácil, através da Zelo.net www.zelo.com.br E se você quiser informações, ligue, ligue grátis. 0800 10 22 30. Artigos de cama, mesa, banho, você já sabe. Aqui na Zelo tem. Aqui na Zelo.net www.zelo.net 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 www.elo.net 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 www www.elo.net www.elo.net